Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Heitor Cruz, bem-vindos aqui ao meu canal, o canal que vocês sabem que traz tudo sobre a área da estética e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estrias, exatamente isso. Mas antes da gente já iniciar esse vídeo, deixa o seu like aqui abaixo, se inscreve nesse canal, ativa as notificações e deixe seu comentário pedindo aí sobre outros temas e também dando a sua opinião sobre o tema de hoje, beleza? Bom, então vamos lá falar um pouquinho mais sobre a área das estrias. Bom gente, o que são estrias? Precisamos entender um pouco mais, então esse é o ponto 1, entender sobre as estrias. As estrias são lesões benignas atróficas no nosso corpo, na nossa pele. E esse tipo de lesão benigna, ele pode trazer uma sensação inestética. As estrias podem acontecer em homens e em mulheres em diversas regiões do corpo, como abdômen, como costas, a região dorsal, como braços na região de bíceps, por exemplo, na região de membros inferiores, como por exemplo, coxa, interno de coxa, posterior de coxa, glúteo, aquela região que a gente chama de fossa puplite, que é a região atrás do joelho, por trás do joelho. Então são várias áreas aonde pode acontecer as estrias. Bom, um ponto muito importante que a gente precisa entender é que os tipos de estrias existentes. Então nós temos as estrias rubras e nós temos as estrias albas. São duas fases das estrias e essas fases elas são evolutivas, ou seja, as estrias elas iniciam como fase avermelhada, que é as estrias rubras, e se não houver tratamento, se continuar do jeito que está, não ter um certo cuidado, ela evolui para a fase de estria alba, ou também podendo chamar de nacarada. São aquelas estrias esbranquiçadas. Então, toda vez que você for realizar um tratamento, ou você que está acompanhando aqui, for buscar um tratamento, entenda que as suas estrias, se elas estiverem avermelhadas, é o melhor momento de cuidar, é onde você tem um prognóstico melhor, é onde o tratamento ele vai ser melhor realizado, ou seja, vai ter efeitos melhores, ok? E aí, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os melhores tratamentos para estrias. Eu vou te listar aqui três tratamentos melhores para estrias. O primeiro deles é o microagulhamento. Microagulhamento é o tratamento carro-chefe dentro das clínicas de estética quando o assunto é realização em estrias. O microagulhamento é uma técnica que faz a indução percutânea do colágeno através de uma lesão mecânica na pele, através de microagulhas. Quando nós utilizamos esse equipamento e realizamos a lesão na pele através de microagulhas, vamos induzir o que a gente chama de indução percutânea do colágeno, ou IPC, ou TIPC, terapia de indução percutânea do colágeno. Então, nós desencadeamos uma lesão na pele, o nosso próprio organismo vai querer recuperar aquele tecido lesado e aí eu vou ter uma produção maior de colágeno. Existem alguns estudos que mostram que após a aplicação do microagulhamento no tratamento de estrias, depois de dois anos você teve um aumento de 400 vezes mais na produção do colágeno. Então, notem como essa terapia é muito importante. Opa, antes da gente continuar esse vídeo, eu quero fazer um convite para você. Você que é profissional de saúde estética, ou que gosta de acompanhar assuntos sobre a área da estética e também da saúde, eu quero te convidar para conhecer o Podestética, o podcast da área da saúde estética. Convidados renomados, papo descontraído, apresentado por mim, Heitor Cruz, esteticista e cosmetólogo. Então, é o seguinte, primeiro link na descrição, se inscreve lá no canal Podestética e vem conferir que é um podcast totalmente diferenciado e focado na área de saúde estética. Valeu! O segundo tratamento muito interessante para as estrias são os peelings químicos. Peelings químicos são renovadores. Peelings químicos, eles têm a função de aumentar a renovação celular da pele, afinando o extrato córneo e também fazendo a estimulação do colágeno, ok? Melhorando a microcirculação da pele. Dentro dos peelings químicos, eu gosto muito de trabalhar com o glicólico e o cógico e o gluconolactona para o tratamento de estrias. Então, é um segundo tratamento muito bem efetuado aí e com os bons resultados nos tratamentos de estrias. E o terceiro tratamento, também muito falado para estrias, é a carboxiterapia. A carboxiterapia, ela faz uma injeção de gás carbônico que vai promover o aumento da oxigenação e da microcirculação, o que vai desencadear na produção do colágeno. Uma grande questão do carboxi, se comparado ao microagulhamento, é a questão de ser um procedimento mais dolorido do que o microagulhamento. Então, nesse ponto, o microagulhamento, ele se destaca mais. E outra, existem artigos que falam sobre o microagulhamento, se comparado ao laser de CO2 fracionado, o microagulhamento se mostra tão efetivo quanto e baixo custo para você implantar na tua clínica e também para você, de repente, que seja cliente, que esteja vendo esse vídeo aqui, querer fazer. Então, busque pelo microagulhamento. É um procedimento seguro, rápido de aplicação, muito suportável na hora da técnica e você precisa ali, de repente, a gente não pode falar muito de quantas sessões vai precisar, mas os estudos falam que entre 3 e 4 sessões já consegue resultados interessantíssimos no tratamento de estrias através da terapia do microagulhamento. Beleza? Então, esse foi o vídeo falando aí um pouco mais sobre estrias, melhores tratamentos, identificação dos tipos de estrias. Vocês entenderam um pouco mais das estrias? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje falando tudo sobre estrias. Não esquece de deixar o seu like, deixa sua dúvida aqui abaixo, se inscreve nesse canal e ativa as notificações. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu! Aplausos